A lei foi sancionada deixando claro que não se trata de uma pré-adoção e sim acolhimento por no máximo 18 meses para crianças ou adolescentes, vítimas das mais graves violências ou situações de perigo. Representa o resumo de preocupações com as crianças que hoje vivem abandonadas. Então estamos abrindo essa pequena janela para que as famílias recebam, acolham em suas casas durante um período limitado, essas crianças.